Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje estou de volta com mais um vídeo de Stick vs Zumbi. Esse jogo que eu joguei, achei muito maneirão. Joguei a primeira fase e agora estamos na segunda fase. Deixa o like, se inscreva no canal e bora continuar essa série desse joguinho maneirão. Seguinte modo história, a gente passou o prólogo, o 0, o 1, a primeira fase e agora vamos para o mercado. O que tem nesse mercado? Com certeza eu vou ter que comprar alguma coisa. Supermercado, jogar. Calma, eu quero antes atualizar os meus itens. Melhorias, eu tenho 669, então eu posso melhorar a vida do meu amiguinho. E tem a potência das armas, mas eu vou aumentar a potência do cacetete. Mais uma vez, essa arma aqui também, essa daqui, essa e essa. Tá bom, cara. E um pouquinho da bomba. Desafios, pegar prêmio, pegar prêmio. E mais um aqui. Boa demais. Agora, bora lá, bora jogar. Quer dirigir? Claro, vamos dirigindo. Partiu dirigindo. Rapaz, como que atira mesmo? Atira. Atira em todo mundo. Pula, cuidado para não cair. Atira. Pula, mano, o carro pula, cara. Cuidado para não bater. Atira tudo. Vai cair e morrer. Isso. Pula, cara. Mata, mata. Bom demais. Pulou. Caramba, velho. Quase que eu morri. Cheguei no primeiro nível. Bora lá começar a fase do supermercado. E eu achando que eu ia sair comprando um monte de coisa. E pelo jeito vai ser um monte de zumbi. Pega o cacetete. E vamos pegar... Não, não quero pegar arma, não. Vamos começar com o cacetete. Melhorias. Melhor aqui. Beleza. Desafios. Melhor esse daqui. Foi lá. E já vamos bater em todo mundo. Vai, vai, vai. Bate tudo. Boa demais. Boa demais. Batendo neles, vamos eliminando todo mundo. Mano, muito fácil. Deixa eu subir ali e eliminar o último zumbi que restou. Parece meio raivouzão. Sai daqui, rapaz. E sobe aqui e pega a estrela. Eu vou tentar pegar toda a fase a estrela. Tem 10 estrelas, hein? Vou tentar pegar a estrela em todas as fases. Passei. Boa demais. E vou receber moedas maneironas. Legal. Bora continuar. Mano. Caraca. Eu preciso... Achar arma, cara. Eu não tenho arma. Estou batendo em todo mundo aqui, mas eu não tenho arma. Caramba, velho. Joga a bomba. Errei tudo, cara. Bate aqui. Boa demais. Tem uma arma aqui em cima. Cuidado. Pega a arma. Sobe aqui. Tem um carrinho aqui, cara. Vai levar tiro do abute, cara. Pega aqui. Pega aqui. Mete bala. Pulou aqui. Tem outra arma aqui, hein? Olha. Outra arma, cara. Está cheio de arma. Agora sim estão aparecendo as armas. Petra. Estou louco, cara. Mas agora você vai ficar fugindo? Pega aqui. Não, melhor a arma, né? Agora eu deixei a arma no chão. Faz para trocar mesmo aqui. Não vou passar, cara. Deve ter alguma coisa aqui para cima. Será que eu já peguei tudo? Eu peguei tudo, né? Eu acho que era só isso. Bora continuar. Essa engenhoca vai quebrar um galho. Olha só, cara. Nova arma liberada, hein? Vamos ver o que é essa arma. Sentinela. Cara, vamos ver qual que é a dessa arma aqui. O que é isso, cara? Olha que massa. Olha que legal, mano. Dá para pegar ela de novo? Ih, rapaz. Mas eu joguei ela, deixei ela no chão. Olha que legal. Atira, cara. Não, cara. O cara vai morrer. Não pode matar. Eu não posso deixar o zumbi matar o cara. E a arma está travada. Caraca, mano. A arma está travada. Vai para a arma. Nossa, vacilei, velho. Nossa, eu estou quase morrendo. Caraca, mano. Morri. Deve viver. Que isso, mano. Morri. Que vacilo, velho. Deixa eu subir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Sobe aqui. Não tem nada. Tem a estrelinha, velho. Tem que pegar a estrelinha, né? Ih, rapaz. Me dá as moedinhas. De nada, cara. Te ajudei. Tem mais moedinha? Não tem mais moedinha. Deixa eu voltar aqui. Volta ali, Abut. Eu falei que eu ia pegar todas as estrelinhas do jogo. Pegou a estrelinha. Caiu aqui. Boa demais. E continua. Run, não, cara. Olha o zumbizão vindo. Olha a zumbizada vindo. Ah, eu tinha que achar a estrelinha, cara. E foi fácil demais. Será que eu passei pela estrelinha e não vi? Bom, que eu cheguei no carinha que dá moedinhas maneironas. E agora eu vou ver se eu preciso pegar mais moeda. Caraca, eu tô de moeda. Eu preciso melhorar minhas armas. Vamos pegar essa. Beleza. Essa daqui agora eu aprendi a usar. Eu tinha usado tudo errado. Você deixa ela no chão e ela vai atirando sozinha. Mas você tem que deixar no lugar certo. E melhoria. Estou cheio da grana. Vou melhorar a minha vida. Bombo eu nem uso, mas vou melhorar. A pistola é... Isso aqui é muito bom. Mas acabou o dinheiro. O que é isso? Eu vou pegar mais cinco granadas. Eu preciso começar a usar mais granada. Vou até aumentar a granada aqui. Eu vou começar a usar mais granadas. Vou jogar granadas, cara. Vamos destruir todo mundo aqui com as granadas. Vem, amiguinho. Vem. Pode vir. Olha lá. Nossa, mas a granada não tira nada, mano. Vou ter que bater nele aqui mesmo. Granada, 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 granada. Jogou. Explodiu na cabeça. Jogou outra. Explodiu na cabeça. E agora eu venho e bato nesse aqui. Jogo mais granada. E joguei errado. E, rapaz. Isso. Peraí tudo. Olha isso. Que legal. Granada, granada. Olha isso. Calma que eu preciso pegar a arma, velho. Não, não. Pega essa daqui. Pega essa daqui. Ih, rapaz. Deixei escapar. Você é um besta, hein, Abut? Tudo errado, Abut? Que isso, cara? Caraca, velho. Tá difícil. Pega a estrelinha. Boa demais. Tem mais aqui. Petralha ele, né? Ih, rapaz. Petralhei. Acho que eu eliminei todo mundo. Calma, velho. Tá difícil a fase, hein? Petralha ele. Boa demais. Cara, as bombas estão ruins demais, mano. Olha isso. Car... Pega a bomba e a bomba vai ali em cima. Olha ali que legal. Ah! Olha isso, velho. Sai fora, rapaz. Metralha todo mundo. Caramba. Caraca, velho. Tá cheio de monstrinho, mano. Oi! Manda de arma. Vai ser esses daqui mesmo, ó. Metralha eles. Boa demais. Será que é por aqui? Não, não. Eu não peguei a estrelinha. Vai que besta. Valeu pelas... Valeu pelas moedinhas. Valeu pelo colete. Boa demais. Ganhei um colete maneirão, hein? E vamos meter bala em todo mundo. Pode vir, amiguinhos. Pode vir, amiguinho. Não, cara. Pra cá, ó. Ô, louco, mano. Que isso, a bot vai morrer. Que isso, a bot vai morrer, cara. Quase que eu morri. Caraca, que difícil. Me? Caramba, tô sem vida, velho. Caraca, velho. Que difícil. Caramba, velho. Não consegui nem falar. Pega a arminha, pega a arminha. Boa. Não tem nada. Outra arminha, outra arminha. Essa aqui é melhor. Ele vai lá. Ah, não. Eu tenho que descer aqui. Pegar. E pegar a estrelinha. Agora eu consegui pegar a estrelinha. Finalizei a fase. E run. Errou. Corre da horda de zumbis. Corre da... Nossa, vou morrer. Corre, cara. E eu, chefão. Tá chegando no chefão. Estamos chegando no chefão. Pega mais moedas. Boa demais. Vamos melhorar aqui. Pega a bazucona. Pega a bazuca, cara. Mas agora eu não consigo pegar a bazuca? Não consigo pegar a bazuca. Pega uma vida extra. Boa demais. Agora sim, cara. Não quero... Não quero nenhuma arma, não. Eu vou conseguindo aos poucos. Vamos melhorar... Essa arma aqui. Essas daqui que são as que eu mais uso. Vamos pegar os prêmios. Estamos chegando. Ah, um lugar secreto. Aqui. Ah, lugar secreto. Nossa. Não, salva. Salva. Salva ela. Salva ela. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Caraca. Mas tira um monte. Tira um monte. E mais eu perdi. Mate, 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 mate. Pega aqui. Caraca, velho. Tira um monte esse porrete. Caraca, velho. Obrigado, meu amiguinho. Olha o tanto de moeda. Agora vai ser o super chefão. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Chefão Palito. Chefão Palito. E agora eu vou enfrentar o Chefão Palito, velho. Mas antes disso, eu vou subir aqui pra pegar as coisas, né? Tem nada pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Aí. Ha, ha, ha. Peguei 10 estrelinhas. Tocou. Nossa. Metralha todo mundo. Nossa. Não, cara. Que isso? Vou morrer? É o Chefão, o Chefão, o Chefão ferrou. Hum, é o Chefão. Nossa, eu não tenho arma. Nossa, eu vou morrer. Caraca. Nossa, que difícil. Mata, 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 mata. Não, eu vou morrer. Eu morri, velho. Vou me ver. Mano, o que aconteceu, velho? Vou ter que fazer isso de novo? Eu acho que não tem como... Eu acho que eu venci. Eu acho que eu venci, cara. Galera, é o seguinte. Enfrentei o Chefão. Não sei o que aconteceu. Eu quase matei ele. Ele me matou. Não sei se eu passei de fase. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, maneirão. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos. Me sigam no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.